Nós vamos conversar com a mãe da vítima, evidentemente, como nós não identificamos a vítima, também não vamos identificar a mãe, como vocês sabem o programa não tem o porquê de sensacionalismo, mas pegar a palavra de uma mãe que veio lá do Rio Grande do Sul para ver a filha, informação que chegou para ela, imagina o desespero como mãe, chegou até aqui, a senhora esteve visitando ela desde domingo, a melhora está sendo, como é que está sendo a melhora dela, como é que está a situação dela e obrigado por nos atender. Ela está bem, está tranquila, se recuperando, ela é jovem, é forte, guerreira, está se recuperando muito bem e no momento só tem ainda muito hematoma e inchaço no rosto, no restante ela está bem. Deve se passar por cirurgia nos próximos dias? Sim, sim, os próximos dias, não se sabe o certo dia ainda, mas ela terá que passar por cirurgia. A senhora, a informação que a senhora esteve no velório do rapaz que fez tudo isso, a senhora conversou com o pai, com a madrasta deles? Sim, eu fui lá conversar com o pai dele, com a madrasta, dar um abraço de conforto nele e agradecer do fundo do meu coração por ele ter prestado socorro a ela, porque se não fossem eles, a minha filha poderia ter morrido, poderia ter sido trágico, muito pior o quadro. Então eu sou eternamente grata a eles pelo que eles fizeram e eu fui lá dar esse abraço, esse consolo, porque eu estou com a minha filha em recuperação e ele infelizmente não tem mais o filho dele. A presença de Deus na vida dele e da senhora foi muito forte nessa situação, né? Com certeza, a gente tem muita fé em Deus, acredita muito em Deus e ele está nos dando forças, estamos superando tudo muito bem. Foi um choque, eu fiquei muito chocada no momento, quando eu fiquei sabendo, eu não tive reação, chorei muito, me acalmei, respirei fundo. Como a madrasta dele estava em contato comigo, ela me disse que a filha estava internada, medicada, então meu coração sossegou. E o coração de mãe não falha, né? Não, não falha. Eu sempre tive certeza que ela é muito forte, muito guerreira e que ela ia superar, mas não precisaria ter acontecido. Eu lamento muito. Eu sei que é uma pergunta muito chata, duro de fazer, até conversei com a senhora antes. No áudio do Volpe, que acabou fazendo tudo isso, ele disse, no momento de desespero para a esposa dele, que se ela estivesse grávida, para tomar conta da criança. Eu queria ter sido um filho melhor. Fala para ele, e se a Lídia não perdeu o bebê, ajuda ela, por favor. Tá? Obrigado, agradeço a tua família por tudo, tá? De verdade. A sua filha está grávida? Não. Ela disse que no momento que ela deu entrada no hospital, foi feito o teste e deu negativo. Mas, no momento que ele estava a agredindo, ela disse que ela desmaiou uma vez e retomou o sentido, e quando ela viu que ele estava batendo nela, ela disse para ele assim, ela usou isso como defesa, não me bate muito porque eu posso estar grávida. E ela desmaiou de novo. Ela não lembra de mais nada. Na verdade, foi uma autodefesa naquele momento? Com certeza. Com certeza. Foi uma autodefesa. Ela tinha suspeita, mas não havia feito nenhum teste ainda para ter a certeza, né? A senhora espera o que daqui para frente? Que os pais fiquem atentos aos relacionamentos dos filhos, que os jovens tomem isso, por exemplo, que amar não é isso. Ele gostava dela, ela gostava dele. Isso não é demonstração de amor. Tem outras maneiras de demonstrar amor, né? E foi assim uma coisa estupenda. A gente não entende o porquê dessa violência, né? É revoltante essa violência toda.